E aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e hoje eu tô aqui no canal Wizard Gameplay pra poder mostrar pra vocês uma dica de como fazer gol de escanteio com a cabeça. Sim, nas cobranças de escanteio você tem altas chances de marcar gol de cabeça. Com essa dica fica muito mais fácil, por quê? A primeira coisa é, você vai observar esse mapa aqui do campo, ele tá em cima da bola, a linha do meio do campo está cortando a bola e ela basicamente aponta pra onde a bola vai. Olha, você vê que ela tá apontando ali, onde o Kedira tá se rodeando, ela tá apontando pra lá. Se eu encher três barrinhas, olha onde a bola vai, no Kedira. E olha, gol, entendeu? Então você pode usar isso também como referência na hora de cobrar. E aí Bom pessoal, basicamente é isso Eu espero que tenham gostado E que se servir para vocês Depois vocês comentem aí Ou compartilhem Porque isso deu trabalho para fazer Eu espero que gostem E de novo, quem gostou deixa o like, se inscreve Vão sair novos vídeos como esse Com temas diferentes E também galera, comenta aí Um vídeo que vocês não acham no Youtube E que tenham dúvidas Pode ser erro, o que dá no FIFA Bug, como resolver Tipo de jogada, como melhorar a defesa Dicas para ir montar time A gente vai fazer a parte 2 E é isso aí pessoal Abraço para vocês Fui Tchau 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 Tchau